E salve, salve galera que tá falando, já saiu do canal já saiu louco por ônibus Hoje na cobertura exclusiva aqui da nova foto da aviação Panalto, ó O 2251 Aí ó, no Mangueirão em São Paulo, chegando por enquanto aqui ó Vídeo exclusivo aqui ó, só no canal já saiu louco por ônibus Nova foto aí ó, da Panalto 2251, 2551, 2553 ó Nova foto, ó E o 2556 Nova foto da Panalto aí ó Aí ó Acompanhando aqui ó Nova foto da Panalto aí ó Exclusividade do canal já saiu louco por ônibus Apresentação aqui ó E com uma pintura comemorativa de 70 anos Acompanhando aqui ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Sente o barulho da máquina. Sente o barulho da máquina. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal Essa foi a apresentação da nova foto Da Panalto Os três novos New G7 da Panalto É isso aí pessoal Gostou do vídeo, deixa o like Gostou do canal, se inscreva Tamo junto, forte abraço